Olá, tudo bem com vocês? Oi amor, tudo bem? Tudo bem, e você minha linda? Maravilhosamente bem, feliz demais de estar aqui para gravar mais um vídeo para você. E hoje uma receita espetacular. Qual receita? Um danete, vegano, super delicioso e sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar, vocês acreditam que dá certo? Funciona? Vem comigo que vai ser um sucesso. Na receita de hoje a gente vai usar um ingrediente muito especial, porque eu tenho um carinho enorme por ele. Faço várias receitas por ele. Já sei qual que é. Qual? Paísso. Ah, acertou! É que eu estou vendo, né? Vocês imaginaram, gente, que era o Paísso? Olha, ele é meu queridinho, eu faço um monte de receitas com ele. Quem não conhece o Paísso, é esse grãozinho aqui, bem pequenininho, ele é uma comida de passarinho, na realidade, mas que sem a casca serve para o consumo humano. Pode ser chamado de Paísso, de milhete, são esses os nomes mais comuns. E você consegue comprar em diversos locais, inclusive pela internet. Então você vai ter maior facilidade de fazer essa receita, tá? Fica tranquilo que se você não achou aí na sua cidade, você pode comprar dentro da internet, você vai encontrar e aí você recebe em casa e faz a receita. Na nossa receita, o primeiro passo é cozinhar o Paísso. A gente vai colocar um quarto de xícara de Paísso e uma xícara de água para cozinhar. E aí você vai deixar aqui cozinhando em fogo baixo até a água secar. Quando ele secar, é o momento de utilizar para a receita. E para que você vai usar o Paísso nessa receita? Ah, olha o segredo, gente. Aqui o Paísso vai ter uma função tipo de creme de leite. É, por incrível que pareça, só que assim, não vai ser aquele creme de leite cheio de gordura, nada que presta, né? Vai ser um creme de leite cheio de nutriente bom para o seu corpo e para o do seu filho também. Agora eu só quero ver se vai ficar bom, hein? Claro que vai! Ah, você está desconfiando de mim! No final eu vou experimentar. Quero só ver se ele vai gostar. No final ele que vai experimentar aqui para dar a nota para vocês. Combinado! Tá bom? O Paísso cozido a gente vai colocar no liquidificador junto com duas xícaras de água e as tâmaras. As tâmaras serão para adoçar a nossa receita. É, de forma natural e bem saborosa. Eu gosto muito de usar a tâmara do tipo meijol. Meio o quê? Jol. Meijol? Não sei se é assim que fala, eu acho que é. Mas é assim que se escreve, né Jol? E eu compro inclusive de caixa, gente. Sai muito mais barato. E ela é a tâmara natural mesmo, somente seca, tá vendo? Até a casquinha dela é diferente. Você conhece essa tâmara? Porque a gente às vezes compra a tâmara no cerealista, por exemplo, que tem uma camadinha de adoçante nela, você acredita? Adoçante? Eu não sabia antigamente. Pois é. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso quando eu tive bebê, porque eu não queria dar tâmara com açúcar para minha filha, né? Então eu descobri essa aqui, que é um tipo de tâmara que não tem. Ela é um pouquinho mais cara, mas vale a pena. E se você comprar de caixa, vai sair super barato. Ela dura assim dois anos tranquilo na sua dispensa. Se não comer tudo antes, né? Ah, se você não tiver o Michel em casa, porque olha, se ele estiver lá, vai comer antes, com certeza. São duas por dia, pelo menos. Eu gosto sempre de adicionar uma pitadinha de sal nessas receitas doces, sabe por quê? Pra quê? Elas dão uma diferença, elas realçam o sabor do doce. O sal em receita doce. E não fica com medo não, porque não vai aumentar muito o sódio da sua receita, não. Fica tranquilo, porque a bolacha recheada ou o danete que você comprar no mercado vai ter muito mais sódio do que esse daqui, viu? Fica tranquilo. Michel, qual que é o seu danete favorito? Branco ou preto? Ah, o de chocolate e branco, hein? Ah, então acho que eu vou fazer o preto. Sacanagem, hein? Faz o branco, vai. Vamos fazer um misto, então? Pode ser misto? Vamos fazer pra nós dois, então? É, metade pra cada, combinado? Então vai ser chocolate branco e preto. Gente, ainda bem que eu tenho as duas opções aqui, ó. Chocolate branco da Louvre Chocolate. Nossa, o melhor chocolate branco vegano que existe. Vegano e branco? Vegano e branco. Existe? Perfeito. Ai, que delícia. Se você não conhece, entra no site deles e conheça, porque é maravilhoso o sabor. E eles vendem pra todo o Brasil, hein? Entrega em São Paulo, entrega no mesmo dia. Posso falar uma coisa? Eles estão com uma promoção agora de Black Friday. E nessa promoção tem quatro tickets dourados pra todo mundo que comprar as barras. E quem achar o ticket dourado vai ganhar um ano de chocolate de graça. Meu pai! Nossa, eu não sabia disso. Que novidade incrível. Essa é a novidade, hein? Eles me contaram hoje. Olha que engraçado. Ele nem me conta pra ter essa reação aqui no vídeo, porque eu não fazia ideia dessa promoção, mas é maravilhosa. Gente, já imaginou um ano de chocolate de graça? Não, esse chocolate é incrível, não é por nada. Vale a pena, hein? Que delícia! Todos eles são bons. Mas esse Louvre branco, pra mim, é memória afetiva mesmo. E olha, eu tenho um outro aqui, 71% cacau, 71% delicioso também. Então eu vou fazer com esses dois sabores, pra ficar Shell e Eve, né? Ai, que delícia. Que casalzinho lindo. O chocolate você precisa picar ele bem picadinho, tanto preto quanto branco, em pedaços bem pequenos, pra você derreter mais fácil. E aí você pode derreter no micro-ondas, pode derreter na airfryer, no fogo, na panela, né? Banho-maria, até no forno dá pra derreter. Como que você derrete o chocolate, Shell? Eu derreto no micro-ondas, porque eu tenho uma preguicinha, né? Mais fácil. E eu aposto que você derrete na airfryer. Você faz tudo na airfryer? Eu derreto na airfryer porque eu acho tão fácil. Gente, você coloca 5 minutos, ela tá pré-aquecida, põe lá 1 minuto, derreteu, tá tudo pronto. Que fácil. Sem radiação ainda. No micro-ondas é só ligar. Depois do chocolate bem derretidinho, a gente vai dividir em duas tigelas e aí vamos misturar o chocolate com o creme, tá bom? Dividido em duas porções iguais. Olha, gente, aí é só misturar bem até o creme e o chocolate incorporar e ficar um creme único. E agora, pega um de cada cor na mão ao mesmo tempo, coloca o copo embaixo e aí vem assim, o ápice, né? Você precisa colocar os dois ao mesmo tempo e eles vão formar duas laterais coloridas. Uma preta e uma branca. Já deu certo, amor. Agora, se você achar que é muito difícil esse processo, que não vai dar certo, não tem problema. Coloca uma camada embaixo, outra camada em cima, eles vão se dar uma misturada e tudo certo, tá bom? Não tem problema. Mas, se você quiser se desafiar, faz desse jeito que você vai ficar emocionado quando você vê ele pronto, aquele resultado com aquelas curvas bonitas, uma preta e uma branca. Mas deu certo, Ivy? Claro que deu. Olha aqui, ó. Já deu certo, gente. Ó, ele tá mole ainda, tem que ir pra geladeira, tá vendo? Mas fica uma lateral preta, uma lateral branca. Dá pra ver aí? Olha que lindão. Não tem diferença não. Vou fazer o princípio e vai. Consegue. Quem consegue fazer? Eu quero ver você fazendo, gente. Eu quero ver foto. Posta no Instagram se você fizer. E quando você fizer, ó, posta lá no Instagram que eu quero ver. Marca Chocolife e VegTube que a gente vai conseguir ver os lindos e maravilhosos danetes dupla cor que vocês vão fazer em casa. Agora é só levar pra geladeira por uma horinha. Se você quiser acelerar o processo, coloca no freezer por 30 minutos. E aí você serve, porque ele vai ficar bem cremosão, assim. Ai, delicioso. Então, vamos experimentar junto? Claro, vem aqui experimentar comigo. Olha isso, gente. Ai, que coisa mais linda. E aí, posso experimentar? Não posso. Pode. Qual lado você vai querer experimentar mesmo? É o preto, é o meu favorito, é o branco. Ah, eu quero um misto. É o meu preto. Eu vou comer Michel e Ibe. Será que fica bom? Ah, também quero Michel e Ibe. Ai, gente, olha essa textura. Ah, dá na minha boca. Hummm. Hummm. Ficou bom? Muito. Se o Michel acha bom, é porque tá bom de verdade. Vocês podem ter certeza, porque olha, sinceridade em pessoa, viu? Licença, eu vou levar embora e vou comer tudo. Ai, eu fiquei sem. Fazer nessa casa, eu tenho certeza que você vai amar. Experimenta. E depois, não esquece de me marcar. Tchau, tchau. 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 Tchau.